Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí, né, já é de lei eu falar isso aqui. Mas, enfim, né, vale lembrar vocês que amanhã, na terça, não vai ter atualização. Então, eu já tinha comentado, mas só lembrando de novo, então, amanhã não vai ter atualização massiva e ela vai acontecer somente na próxima semana, dia 16 de agosto. Mas todo mundo sabe, né, que, tipo, terça-feira sempre acontece alguma coisa, mesmo que não tenha atualização. Então, amanhã, né, esperem, tipo, a volta de um item, um lançamento, sua vez de uma nova arma e talvez, né, algumas mudanças do mapa, tá? Mas a atualização em si, né, com vazamento, não vai ter. Vai ser só na próxima semana, né, inclusive, acho que já vai começar o evento, né, do Dragon Ball semana que vem, né, junto com a atualização, então fique ligado, com certeza vai ser uma atualização importante. E olhem só, manos, outra parada que eu queria comentar com vocês é sobre um trailer que foi excluído pela Epic Games já faz um bom tempo, só que eu não tava sabendo disso, tá ligado? Eu fui descobrir isso hoje por causa de um post aí publicado no Reddit e eu acho legal, né, então, mostrar esse trailer pra quem não viu. Na verdade, não vou estar colocando o áudio, tá? Porque, provavelmente, eu vou tomar ali copyright e tudo, mas, enfim, vocês estão vendo, né, esse trailer aí já. A Epic, pra quem não sabe, foi um trailer feito pra uma skin, né, no caso, que foi a skin do Lobo Ardente lançada no clube do ano passado no mês de setembro, ou seja, né, mês que vem vai completar um ano que esse trailer foi anunciado pela Epic, basicamente, e logo depois que esse trailer foi divulgado, né, foi ali publicado, na verdade, foi excluído. Tipo, durou pouquíssimo tempo no ar, ninguém sabe o motivo, a Games, claro, né, não falou por que excluiu, talvez tenha sido, né, também por conta de direitos autorais, alguma coisa assim, mas uma pena, tá ligado? Acho que muita gente, talvez, nem viu esse trailer, porque foi um dos poucos trailers, se não o único, feito com essa arte diferente. A gente pode ver que não foi feito ali, né, com o design do Fortnite, foi feito de uma forma diferente, e que, na minha opinião, ficou sensacional. Pra quem não sabe, também, esse trailer, ele tem a dublagem do Midas, né, o Midas tá ali falando, tá narrando, porque essa foi uma das skins, aí, das primeiras sombras lá, se não me engano, esse é o nome, aí, das skins que chegaram no clube naquela época, que tinha relação com o Midas, né, que foi o Lobo Ardente, depois, em outubro, chegou outra skin, em novembro, né, outra skin, formando, né, as três skins, aí, das primeiras sombras. E, tipo, foi uma pena que a Epic Games teve que excluir esse trailer. Foi um dos melhores trailers, acho, já feito pra uma skin, tá ligado? Se não o melhor mesmo, de fato, mano, ficou muito legal. Né, então, só queria falar pra vocês, né, pra quem não tinha visto esse trailer, pode procurar aí no YouTube, tá ligado? Trailer Lobo Ardente, que você vai achar um vídeo. Realmente, né, vale a pena, porque é um dos poucos trailers aí, né, que a Epic Games, né, investiu bastante tempo, né, design diferente, dublagem, ficou muito legal, né, uma pena que isso não se repetiu. E outra parada, mano, que eu quero comentar com vocês é sobre o evento Fortnite Pesadelo. Sim, o evento de Halloween. A Epic Games já colocou uma matéria, né, falando sobre o modo criativo, tá, um convite aberto, olhem só. Chegou a hora de começar a focar na temporada do arrepio. Você quer espantar e encantar os jogadores, ou criar a experiência de festa de idas bruxas, mais diversa de todas, para seus amigos curtirem? Faça seus jogadores sobreviverem a ambientes assustadores, resolverem enigmas de arrepiar, ou sentirem pavor no jogador versus jogador assimétrico. Ou junte, né, tudo isso e faça algo inovador e aterrorizante. Crie as melhores ilhas na temática de Fortnite Pesadelo, se conseguir utilizando dispositivos recém-lançados, e quem sabe na sua ilha estará entre os destaques do Descobrir durante o evento de Halloween. O foco de Fortnite Pesadelo é curtir o clima de susto dessa época, e não o combate de alta intensidade. Siga as diretrizes na Estéticas abaixo para não fugir do tema. Então tá aí, né, mano, é só uma matéria, né, para quem gosta bastante do modo criativo, né, tá afim de participar, criar o seu modo jogo, né, o seu mapa, quem sabe vai estar chegando, né, o seu mapa ali na aba Descobrir no evento, né, isso vai ser muito legal. Dá uma olhada nessa matéria, né, que o Gamer colocou no site deles, todas as regras, tá ligado, os critérios e tudo, então, se você tá interessado, dá uma olhadinha lá. E, rapaziada, um assunto aí que o pessoal tá comentando também é sobre skins da Marvel. Bom, vocês estão ligados, né, que recentemente voltou na loja aí a seção, né, da Marvel, a gente pode ver, né, que tem muitas skins da Marvel disponíveis, mas nem todas elas, né, muita gente acha que tem todas as skins ali, mas não, manos. Olhem só, o pessoal notou, né, que três skins, né, quatro, na verdade, estão faltando, é que duas, né, são do mesmo conjunto, que são essas aí, ó, Rogue Gambit, né, que são do mesmo conjunto ali, elas não voltaram na loja, a Feiticeira Escarlate também não, e o Eddie Brock, né, o Venom ali, no caso, na versão de Eddie também não voltou. Essas quatro skins específicas não voltaram, por que será, mano? Mas a galera, né, ficou realmente na dúvida, né, se perguntando por que só essas que não apareceram, só que, na verdade, né, tem outra skin que não voltou, só que essa eu nem contei aqui, porque ela não volta há muito tempo, né, eu tô falando da Viúva Negra, na primeira versão, né, a primeira skin da Marvel lançada no jogo, que ela foi lançada, tipo, lá em 2019, a gente pode ver que a última vez que ela apareceu foi em 2019 ainda, dia 6 de maio, e depois, né, nunca mais voltou, tipo, muita gente já nem tem mais esperança dela voltar, né, a gente sabe que teve outra versão da Viúva Negra lançada, então, talvez essa realmente nunca mais volte. Então, a galera já tá se perguntando, será que a mesma coisa vai acontecer com as quatro skins que não apareceram agora na loja? Porque, realmente, mano, é uma parada estranha, tipo, voltar todas as skins, menos as quatro ali específicas. Será que vai ter algum motivo por trás? Tipo, eu dei uma pesquisada, né, pra ver quantos dias elas não apareciam na loja, e a única que pode ter um motivo de não ter voltado, talvez seja a Feiticeira Escarlate, que ela foi uma das últimas, né, aí, skins da Marvel lançadas no jogo, então, não faz muito tempo, assim, né, que ela apareceu na loja, só que, não sei, né, não sei se esse é um motivo plausível pra ela não ter voltado também, porque todas as skins voltaram, então, fica aquela dúvida no ar, né, será que, tipo, mais skins vão, digamos que sofrer o mesmo problema, né, que aconteceu, eu vou dizer, aí com a skin da Viúva Negra lá de 2019, porque ninguém sabe o que aconteceu, né, pra skin nunca mais ter voltado, provavelmente, né, foi por conta aí de um problema, né, por trás, talvez de direitos naturais, alguma coisa assim, porque, apesar de uma outra Viúva Negra ter sido lançada, né, motivo, né, pra aquela antiga nunca mais ter voltado, então, né, isso já deixou a galera, né, no alerta, tipo, a não volta dessas quatro skins que eu falei, o pessoal já tá meio que ali, talvez discutindo que uma delas pode também acontecer a mesma coisa, eu não acho, né, que seja isso ainda, mas, né, realmente isso pode acontecer de novo, tá ligado? A gente sabe que a Marvel, né, tem, tipo, muitos e muitos personagens, então, a Epic Games já lançou, né, vários deles no Fortnite, eu não acho nada improvável, né, que outra skin, né, sofra algum problema de contrato, alguma coisa assim, direitos naturais, e também, né, acabe não voltando mais, né, de qualquer forma, né, só fica aí o aviso que as quatro skins que eu tinha falado não voltaram, né, ninguém sabe o motivo ainda, né, se for descoberto, né, se a Epic Games talvez, né, colocar alguma coisa sobre isso, né, vou estar falando aqui no canal, né, porque realmente foi estranho, né, que quatro específicas, né, não voltaram, e o resto voltou. Mas, enfim, manos, pra finalizar aqui, eu queria falar, então, a respeito de uma picareta gratuita, né, eu tinha falado pra vocês que essa picareta ia ser dada de graça, né, pra todo mundo que logasse aí no jogo utilizando o GeForce Now até o dia 4 de agosto, certo, né, claro que essa data já passou, então, se você, né, fez isso, então, você vai estar recebendo agora a picareta, a Epic Games já começou a distribuir para as contas elegíveis, beleza? Se você, né, conseguiu a picareta, mas ainda não recebeu, né, fique tranquilo, que vai demorar algumas horas ainda para todas as contas estarem recebendo. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você dar uma olhada, então, né, caso você nunca tinha visto o trailer aí do Lobo Ardente, né, que foi excluído pela Epic Games, ninguém sabe o motivo também, uma semana depois de ter sido postado, um trailer bem diferente, na minha opinião, ficou com um design diferente, ficou bem legal, né, teve dublagem também, muito bem feito, né, é uma pena que a Epic Games, tipo, não faz todos os trailers assim, né, a gente sabe que dá muito trabalho, óbvio, mas, né, é muito legal quando tem, né, e esse aí em específico, né, foi excluído, né, então, eu queria mostrar aqui pra vocês, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, e também, né, pra comentar o que acha aí desse assunto a respeito das skins da Marvel, né, que quatro não voltaram, será que alguma outra skin, né, vai acabar acontecendo a mesma coisa que a Viúva Negra lá de 2019, ou será que isso nunca mais vai se repetir, enfim, né, fica o alerta aí, né, sobre skins da Marvel, eu sei que muita gente gosta. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!